Tamo sempre no corre, e não é de hoje Que eu tô na batalha pra minha vida melhorar Na escola da vida eu aprendi que com humildade e disciplina Você é recebida em qualquer lugar E os perreco acham que nóis tá de bobeira Toda sexta-feira tem um jet pra encostar Seja em Angra ou então em Marecia, Jurerê, Copacabana e também no Guarujá Já te falei que nóis não presta Nem tenta se envolver que tu vai arrumar problema Tem notícia de mulher alavante Noura, branca, roiva, preta e morena Bota o som do palo, quer ser pra comemorar Chama e faroa pra afastar os invejosos Eu já vi de perto a derrota Por isso eu digo de virada é mais gostoso Só tem um que pode nos julgar Bestal em cima comandando a porra toda Deus e família em primeiro lugar Dinheiro pra gastar e o resto que se foda Só tem um que pode nos julgar Bestal em cima comandando a porra toda Deus e família em primeiro lugar Dinheiro pra gastar e o resto que se foda Tiro pro alto pra avisar que nóis chegou A darada faz fila pra pegar visão do bonde Hoje eu só quero passe bem Copacabana Mas não foge da luta no caso do Coru Come os moleque é liso, só gol de plaque Com ela na garupa eu vou dar grau na meia, meia Tava trampando enquanto os boy tava curtindo E hoje meu fim de semana é de segunda a quinta Fira os frete do morro liga Eu não tô de bob, todo dia do banco é show da firma Milionária Toca pra Dubai, amor só pela minha coroa Novinha não gama à toa que esse é o bonde dos canalha Fé em Deus quem me guia que ele é Juscabuloso Aprendi que seu desejo uma hora vai chegar Gastou dinheiro porque nunca tive nada Cês não passaram sufoco e por isso vão criticar Fato que respeito não se compra Conduta e suor se conquista Tamo cansado de remar no mar de lama Batalha em corrida ou prada Hoje eu grito terra à vista Hoje eu pago a misca Estourei o bilhete Viver do que ama é difícil, mas vale a pena Pra inveja de curia Filha da puta, se essa vida fosse um filme Chega me roubamos a cena Tô pela leste, orgulho da quebrada Os moleque se inspiram e quer ser eu quando crescer Faça o melhor porque ainda que dê errado No fim tu possa dizer, cara, eu fiz por merecer Só tem um que pode nos julgar Estar em cima comandando a porra toda Deus e família em primeiro lugar Dinheiro pra gastar e o resto que se foda Só tem um que pode nos julgar Estar em cima comandando a porra toda Deus e família em primeiro lugar Dinheiro pra gastar e o resto E o resto que se foda É isso! Fala rapaziadinha, fala moderada Dá pra fazer o meu André Cigê, lançando aqui meu primeiro set mixado, valeu? Seu baile em casa, embrasadão daquele jeitão com o de gêndo André Cigê Curtindo com a mamãe, vovó, titia e a família toda, valeu? Sete mixado, 001 Mas antes de começar a indicação Pra quem quiser tá deixando o cabelinho na régua Da região de Viana É só procurar meu mano, o Mike Estevam, valeu? Então, vamos que vamos Sem demora Isso é o set mixado, 001 de gêndo André Cigê 100% ao vivo, valeu? Seu baile em casa com o DJ André Cigê Então, vamos parar de papo Então, vamos de muita música Isso é set mixado, DJ André Cigê, valeu! Aê, na moral É o André Cigê, po Que tá botando o pique Pique de careciga, porra Não é o que domina Só putaria pra cretina Que se amarra muito É o André Cigê Feito pra pique a Cigê Isso é André do Cigê pra caralho, porra E aí, piranha Prepara a porra da tua xereca, hein? Não mande André do Cigê, tá aí Só porrada seca sem cuspe Vai começar o espancamento, hein? E aí, Zanfetezinho da André do Cigê, valeu? Deixa uma luzão aí pros menores aí, ó Da tropa do 2N, tão fechadão Falou, KG, olha lá, Cigê Vamos que vamos Vai começar o espancamento Vai começar Holografia da putaria Finicinho que tá te falando Holografia da putaria DJ André que tá tocando Então vai tirando, moleque Vai no chão, vai no chão, vai no chão No chão, no chão, no chão, no chão Bota bebeca no chão Alô, Pepe Se a desce então desce, mas desce e não para mais Quando o André manda com a chão, tu desce e contrai Quisques do que se not tem a chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, foi no chão, vai no chão maior No chão, banal, moça, vai no chão, claro Tá só começando, valeu? A sãs da supplement Fica na piroca Fica de copo então lé toma 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 Tô empurrando, botando e socando Você é certo e dá mais diversinho Tô empurrando, botando e socando Você é certo e dá mais diversinho Tô canibal, 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 canibal Carimbrança, bunda, não sei o que está não Tô canibal, canibal, canibal Carimbrança, bunda, não sei o que está não Mas tem hora que logra, né O fundo logra Na rodacinha Os alemão brandou Ela veio pra favela Deixei o meu plantão Só pra te usar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando Eu troco tiro com os comédios É pirunela, é pirunela É pirunela, é pirunela Você tá com força, mozão Que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela Você tá com força, mozão Que eu vou dar tiro na favela Ela é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Cê tá com força, moça, ó, que eu vou dar tiro na famela Cê tá com força, moça, ó, que eu vou dar tiro na famela Quando chega sexta-feira, bailão isso é fato Ela quer dar a buceta, por envolvido no trago Só quer quem tá de bico de pente, adaptado Só quer quem tá de bico de pente, adaptado Toma caralho, toma caralho, toma caralho, toma caralho Tu vai tomar na chota, na onda do baseado Toma caralho, toma caralho, toma caralho, toma caralho Tu vai fuder com o bode com a tropa dos revoltados Toma caralho, toma caralho, toma caralho, toma caralho Tu fode com o André, tia da fute de Gustavo Toma caralho, toma caralho, toma caralho, toma caralho Como vai foder com o bonde e com a tropa dos revoltados Alô, mano, SD, alô, mano, KG Alô, mano, Wike Vai brazando, vai brazando Alô, meu Deus, essa é foda Yeah, os amiguinhos que tá de PT Se não tiver, diga que ela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De meota, comendo várias tcheca E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fizca tchereca quando o zangão passar de meota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fizca tchereca quando o teus passar de meota O André do CG porque ele tá de PT Se não tiver, diga que ela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De meota, de meota, comendo várias tcheca E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fizca tchereca quando o zangão passar de meota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fizca tchereca quando o zangão passar de meota Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os corações da novinha do match Ela brota, ela mete, oi match, match, match A treta que ela mete, oi match, match, match Ela brota, ela mete, oi match, match, match A treta que ela mete, oi match, match, match Ela fude, ela mete, o menor que é o 5x7 Ela fude, ela mete, o menor que é o 5x7 Tá brosando na favela e tá pagando até boquete Ela fude, ela mete, o menor que é o 5x7 Ela fude, ela mete, o menor que é o 5x7 Tá brosando na favela e tá pagando até boquete Então vai ser todo mundo né O Sucosate Então vamos que vamos, esse é o pique Último usado, lorátio, pra doque Sempre trajado, no bolso, malote Consequentemente vai rolar o tente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão pra ela, olha Chama ela pra foda Chama ela pra foda Paz, faäl.. Paz, faäl.. Embora! Podes fo... Podes.. Podes... Podes.. Podes... Aqui é só prazer amor, eu jamais vou te dizer Que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você, se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você, se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você, se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Alô meu mano 2C, essa é a brava moleque, representou Eu passei, ela me viu, sorriu pra mim, agora quer me dar Eu passei, ela sorriu, ela me viu, agora quer me dar André do CG tá lançando pra piranha, esse é o set mixado pra piranha Que gosta de fuder na onda da maconha Que gosta de fuder na onda da maconha Joga, joga, tcheca, joga, tcheca sem parar Joga, joga, tcheca, joga, tcheca sem parar É o André do CG que hoje vai te ensarrar É o MC2C que hoje vai te ensarrar Joga, tcheca, joga, tcheca pra cá Joga, tcheca, joga, tcheca pra cá Então joga, joga, tcheca, joga, tcheca pra cá Joga, tcheca, joga, tcheca pra cá Hoje eu vou comer isso, tcheca Tu vai fumar o boudin na onda Vai sentar pra mim porque eu tô cheio de tesão E hoje nós fode a vera Tu já deve saber que cê tô se envolver comigo A aventura é secreta E quando amanhã cê tô volta pro seu condomínio e sai da minha favela E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro Que eu só fumo pra na onda te fuder Menina, para de marra Eu sei que tu se amarra quando eu passo sarrando em você E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro Eu só fumo pra na onda te fuder Menina, para de marra Eu sei que tu se amarra Quem tá no comando é o GL E o André de CZ É, bobo que vamo E CZM que sai de André de CZ Alô, moro de Júlio É o puto Putaria tá rolando o André que tá tocando E as menina tá gostando Putaria tá rolando o André que tá tocando E as menina tá gostando Trapo novas sensualizando Trapo novas sensualizando Trapo novas sensualizando Trapo novas sensualizando Oi no pau, oi no pau dos manos Trapo novas sensualizando 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 Oi no pau, oi no pau dos manos Trapo novas sensualizando Oi no pau, oi no pau dos manos Eu sou o Rio Vibreza na vibe, não quero ver o crente No tamborzão te faz mexer Seja no link, seja no PPG Pode, 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 pode Começa a descer Pode, 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 pode Começa a descer Que ela é patricinha Subiu o morro pra poder sentar pros cria Quer se envolver, se vó Porque nós é mídia Nós deixa forte, então chama tuas amigas Vem, vem colar com os cria Subiu essa de vale É tanto que ela plantava Estou me afogando Com a famosa melhota Trajadão só de lacote, bigodinho afiado Nós tá pique jogador com a metinha de milionado E ela postou no Twitter que é dia de TVT Então vem sentar na pica Do OZ é de CG Vem, vem sentando a multidinha pro meu mano LC Oi, porque ela é patricinha Subiu o morro pra poder sentar pros cria Quer se envolver, se vó Porque nós é mídia Mas deixa forte, então chama suas amigas Vem, vem colar com os cria Esse é o barril de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança E enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri É pra barulha, pra barulhar Tô com, feu Tava, 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 tava Tava a sua gostosa Tava, tava! Tava, 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 tava Alô mano Benza A novinha de CG, fudendo total demais A novinha de Caria Siga, fudendo total demais Ah, fode, fode, vai, fode no colo do pai Ah, fode, fode, vai, fode no colo do pai A novinha safadinha da buceta que contrai A novinha safadinha da buceta que contrai Então, para vestir palhaçando, vai Desce a buceta, escara, toca a buceta, era só desgraçada Toma a pica, toma a vara Então, para vestir palhaçada, vai Desce a buceta, escara, toca a buceta, era só desgraçada Toma a pica, toma a vara Só pra você, era só desgraçada Toma a pica, toma a vara Só pra você, era só desgraçada Toma a pica, toma a vara Então vai com o rap E esse é o 7 de me desaliena, é a CG, valeu Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada simpática Deixa eu caio com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai André do CG Passa a visão pra depois não ficar tristinha André do CG, passa a visão pra depois não ficar tristinha Vem amor, vem novinha, vem rebolando que tá uma delícia Vem amor, vem novinha, vem rebolando que tá uma delícia Meu coração é só seu, mas meu piro é das suas amigas Vem amor, vem novinha, vem novinha, vem rebolando que tá uma delícia Vem amor, vem novinha, vem rebolando que tá uma delícia Meu coração é só seu, mas meu piro é das suas amigas Oh, 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 oh Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Chata, chata pra caralho Chata pra caralho Para de puxar minha blusa Tudo no normal Nada mudou Sem nem sem atual Curtindo o carnaval Eu tô na pista mesmo Os casados é que se foda Eu tô solteiro, porra 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 O mano neguinha de joia Elas também Peço só pra mulher que tá solteira Chata, chata pra caralho Chata, chata pra caralho Para de puxar minha blusa Tudo no normal Sem nem sem atual Curtindo o carnaval Eu tô na pista mesmo Os casados é que se foda Eu tô solteira, porra 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 Vandida, piranha Vi o teus na pista e ficou com a Madonna Quer mídia, quer fama Depois que eu entrei pra boca, fala que me ama Que eu tô de goc boladona, camuflada e americana É o André do CG, que te rica em Sapirã Eu tô de goc boladona, camuflada e americana É o André do CG, que te rica em Sapirã Você tá velha, dos amigos que tão drogados, falando do Cetada As crianças vai dano arranjado, sentando na vara A luz é meio que tão drogados, falando do Cetada As crianças vai dano arranjado, que elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Que elas vão descendo, vão descendo, faz criado o movimento Que elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Que elas vão descendo, vão descendo, faz criado o movimento O bonde avistou, as piranha dançando É o BQ confirmou, que o André olhou Essa menina dança no perigo, olha só o que eu te digo Ela vem pro baile funk, pra poder dar pra bandier Ela senta com senta com bocetão, joga com joga com rabetão Os criados de campo grande, que vai dar catucadão Senta com senta com bocetão, joga com joga com rabetão DJ André do Cetada, DJ André do Cetada, DJ André Beatão Quando me vê no baile não consegue se conter Quer jogar na minha cara só porque eu tô de PT Que é bafurado o meu lança, quer tomar da minha bala Fumou do meu skunk e ficou descontrolado Que é bafurado o meu lança, então se solta, faça fã Joga buceta pros Kri, que tá portando o Glocado Joga pro André de CG, que tá portando o Glocado Joga pro Manel C, que tá de Glocada Então vai Quer bafurado o meu lança, quer tomar da minha bala Fumou do meu skunk e ficou descontrolado Que é bafurado o meu lança, então se solta, faça fã Joga buceta pros Kri, que tá portando o Glocado Joga pro Manel C Quando os amigos tocam, ela faz coreografia Quando o Roger canta, ela faz coreografia Credo que delícia, credo que delícia Faz coreografia na PT dos Cria Credo que delícia, credo que delícia Ela faz um quadradinho na PT dos Cria Credo que delícia, credo que delícia Ela faz coreografia por cima Da gão de терracia Carabalho Cora brilhoas игрando eu popozão Calma tem esse goi da emoção Ela bota a pama lá e mão no chão Vamos lá e botar a pama lá e mão no chão Vem com o bumbum e erupção Bota a pama e mão no chão Jogandolanecao jogando bubun Jogando bubun E erupção Tá saindo na favela Tá sentando bem gostosinho Dá um chá de buceta buceta bucetada nele Dá um chá de buceta arimi Dá um chá de buceta arimi Da pra cima com o popola pica Qui tu vai ver Tu nada me pega por cima da pica Tome seguido penetre você Ao que o pé, o senhor da vida, o alguém seguido penetra lovedés Eu quero ver a moreninha, descendo, descendo Eu quero ver a moreninha, descendo, descendo Desce, desce Desce, desce, desce Com a briga baixando, batendo, batendo, batendo Arrastando, 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 arrastando na xerequinha É poder ficar de quatro e faz carinho na sua amiguinha Esse foi o 7 Mixado, 0 0 0 1 G, valeu, espero que goste Que em breve vai ter um segundo aí estourando tudo, estourando a boca do balão Como foi esse valeu? Então tamo junto e até a próxima! E aí